Recentemente aqui no Minecraft Utopia, eu decidi que eu precisava ter um pet E por mais que eu já tenha vários animais, eu precisava de um pet especial e diferente Então eu andei mais de 5 mil blocos até achar pinguim Não importa ter uns pinguim Só que o único problema é como eu vou trazer esses pinguins até a minha base Que por sinal até agora ela é invisível Minha base foi destruída Mas deixa a minha base pra depois O importante agora é os pinguim E pra conseguir eles, eu pensei no seguinte Avião Por que não levar meus pinguim pra minha futura base voando num avião Seguro, rápido e prático Então se você quer ver se conseguir fazer um avião Como ele ficou e como que vai ser o resgate dos pinguins É muito importante que você veja o vídeo até o final E deixa o gostei que tá muito épico Sejam todos bem-vindos a mais um dia aqui no Minecraft Utopia Aliás, deixa eu falar direito né Bom dia gente, só os educados vão responder Antes de qualquer coisa hoje, eu queria relatar que vocês estão me zoando No último vídeo, eu andei milhares de blocos aqui no Minecraft Utopia Pra gente conseguir um pet novo, uns pinguins E a gente conseguiu Olha a imagem que vocês me mandaram Os pinguins do papai Tá, é o seguinte Uma coisa que eu não me toquei no último vídeo Mas que vocês comentaram É que eu olhei pra exatos quatro pinguins E no pinguim de Madagascar tem quatro Então alguém comenta o nome desses quatro aí por favor Que eu não sei escrever certinho o nome deles não, tá? De qualquer forma O House tava me contando que ele abriu uma loja Eu quero ver a loja do House Primeiro eu tô ligado que pra cá tem um Uou Que prédio gigante E tem um apu no lixo Deve ser coisa do Pedrux Ah, não falei? O Pedrux abriu uma lanchonete E tá cinco cobras o pack de hambúrguer Interessante Muitos de vocês podem só ter pensado Ah, LG Compre hambúrguer na loja do Pedrux Tá mais barato que na do Apu E outros devem ter pensado Não faz sentido Já que você é parceiro de negócio do Apu Eu pensei mais alto Eu vou oferecer uma oferta de negócio pro Pedrux depois Vou ser parceiro de todas as lojas que tiver como Ô, louco O que que é essa beldade? Deve ser a loja que o House fez Que ele falou, lembra? Caraca, que da hora E tem roxo, né? Coisinha linda Só trabalhamos por encomendas Ok, papéis aqui Depo... Como? Esqueci Ah, tá Deposite seu pedido aqui Ô, gente Eu não sou perfeito Desculpa Tá, tem papel aqui Bigorna pra renomear E aqui você coloca o pedido que você quiser, né? Qual que é o sentido? Lâmpada abelha Que eu tô vendo a abelha Chega na parte de trás Totalmente transparente Bom O House não especificou o que ele vende aqui na loja dele Mas pra minha sorte Eu sei que é esses itens aqui O que o House vende são esses charmes Que basicamente são amuletos E esses amuletos dão pra gente efeitos especiais Como, por exemplo, esse amuleto de invisibilidade Que quando eu ativo ele Eu, obviamente, vou ficar invisível Mas tem um certo tempo A parte interessante É que tem amuleto de diversas coisas Inclusive de pressa 2 Só que eu não sei o preço Bom, eu não tô nem aí Ó Eu vou deixar aqui o papel Escrito pressa 2 LGGJ Vamos ver se o House entrega pra gente Vem falar com a gente E a gente descobre o preço depois Essa parte é estranha Mas a loja em si adorei ideia E ela é roxa Agora eu preciso cumprir uma promessa Eu prometi há vários dias Que eu ia arrumar o Nether E vocês estão me cobrando já sobre E sobre uma base também Mas a base eu tô escolhendo Qual que eu vou fazer ainda, entendeu? Por isso que eu não fiz ainda Então vamos trabalhar no Nether finalmente Tá, estou aqui no Nether E eu acho que a primeira coisa que eu posso fazer É tirar todos os outros portais Que a gente tiver à nossa volta Por exemplo, aquele O que que é isso? Eu não sei dizer o que que é isso E muito menos de que mod esse treco é Ou, ou, ou Por que esse pano O Esqueleton? O outro com uma cabeça Eu ganhei alguma coisa por isso Que rolê aleatório Viu? É por isso que as pessoas precisam De um portal protegido As coisas que aparecem aqui No mundo externo Pronto Todas as obsidianas foram retiradas Tinha um portal ali Outro ali E um pra cá Agora a gente tem esse portal aqui Que ele não tá numa localização ruim não Só parece ser ruim Agora o que a gente pode fazer É pegar um tísel Colocar um bloco de diamante E fazer algum bloquinho diferente Uh, isso aqui parece legal Eu tava pensando em fazer o chão Do nosso portal aqui Com um bloco totalmente diferente Do que a gente é acostumado a trabalhar Eu quero fazer também Um sistema de validação No qual só quem tem Os tickets eternos Ou aquele ticket de uso único Consiga utilizar aqui Porém Eu ainda não sei como fazer isso Então Por enquanto Eu vou só ficar no Querendo Outra hora A gente tenta fazer isso Pronto Querendo ou não Agora o portal tá seguro A pessoa entra numa sala Tem uma porta pra sair E tem uma porta pra entrar Eu obviamente Não vou deixar só assim né Eu vou dar uma melhoradinha Calma E assim ficou O nosso Nether Zoeira 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 Eu mexi mais coisa Deixa eu mostrar pra vocês Olha não tá nem perto Do que eu quero deixar Mas eu acho que tá bom Quebra galho Tem uma vista legal pra cá Tem uma vista do que tem adiante Tem um pinguinzinho fofo Um jarro Um sofá Lâmpada É uma área segura A gente consegue sair daqui Quando quiser Pra explorar o Nether E na hora de voltar Caso você já correndo De algum mob O único jeito de entrar É apertando botões Assim o mob Não vai precisar Na placa de pressão De atacar Eu acho que de quebra galho Já tá muito bom Mas pode ficar tranquilos Eu vou fazer o Nether Hub Super pânico E gente Agora que o Nether Hub Já tá pânico Logo, logo Vão aparecer mais clientes E eu finalmente posso pegar O pagamento Que o Delete tinha feito Vários dias atrás Que eu havia prometido Que só ia pegar A grana do Delete Assim que eu fizesse Esse Nether Hub Então agora Tá tudo pânico E basicamente Quase todo mundo Do servidor Já tem o passe vitalício Do portal Menos o Carlin E o Apu Carlin Do céu Tu apareceu Numa hora perfeita Porque Tava falando de mim Né Tava falando mal Né Tava falando Bem Falando bem Carlin Falando bem Olha que roupa Da hora Cara Que roupa Pânico Então É que eu ganho Meus brindezinhos De roupa De bruxo Você entrou Pro rock Né Nada Tô fazendo Um par de um Negócio Secreto Aí Ó Não Então Não 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 Só que Isso Carlinhos Seguinte É Você Já usou Uma vez No portal Do Nether Lembra Só que Você Usou O O Uso De Uma Vez Tá Ligado Ah Eu Não 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 Só Se Comprar De Novo Só Que É o Seguinte Carlinhos Antes Você Bem Sincero Nem Tava Valendo A pena Comprar Porque Era só Um portal Não Tinha Nada De Mais Só que Agora Eu fiz Uma Área Eu Quero Fazer Uma Coisa Bem Maior E Melhor Mas Tipo Só Para Começar Sabe Agora Tipo Você Tem Uma sala De Espera Você Pode Olhar Lá Fora Você Pode Olhar Para Outro Lá Lá Local Seguro Parece Uma sala De recepção Tô Ligado 60 Aqui Para Esperar E vai Falar Que Não se Seguro De Seguro Aqui Vamos Vamos Fingir Que Ele É Do Mal Se Eu Fosse Correr Para Fugir Naquela Placa De Pressão Ele É Simplesmente Me Seguir Me Mas Olha Só Quanto Tem Custa Agora Se Importar O Vitalício Carlin Desconto Para Você Zero Por Cento De Desconto Aqui Três Ferro É O Azul Zinho Três Ferro Tá Deixa Você Ter Agora Ficou Muito Melhor Porque Antes Tava Muito Tava Muito Ruim Mesmo Sabe Carlin Pode Ficar Tranquilo Que Vai Melhor Ainda Mais Obrigado Pela Confiança E Pelo Cliente Mano Carlin É Meio Doido Né E Tranquilo Mano Tranquilo Cara O Rós É Preciso Para Comprar Na Sua Loja Barraca Tenda O Que Aquilo Cabana É É Uma Barraquinha De Cabelou Mano Muito Doido Sua Loja Eu Gostei Demais Mano Então Estou Aqui Com Seu Pedido Na Mão Aqui Eu Vim Para Entregar Um Correio Lá Mas Jaiminho Não Tá Mais Lá Não Entendi Ah Tiraram A barraca Do Jaiminho Lá Aham Você Não Viu Olha Aqui Atrás De Você Aqui Azul Amarelo Branco Verde Marrom Marrom Claro Todas As cores O correio É o correio Cara Olha aqui A placa Que da hora Até a placa Mano Jaiminho Subiu na vida Né Cara Ele falou Que tava quase Fazendo Já Já iam Construir o correio Pra ele Pô Deve estar Felizão Né E pensar Nisso Que Pra pensar Mano Grande parte Disso Eu acho Que é Graças a Você E a Minha Por Caso Que A gente Sempre Usou Muito Eu acho Que Eu E você As pessoas Que mais Usam Correio Cara Ah Eu acho Muito Prático Né Cara Já Que você Mora Lá Do Outro Lado Da Cidade Eu compro Tigo E você Entrega No Correio Vai Ó Mano Só que Tem uma Treta Que o Jair Virou Seu concorrente Cara Ah Ele tá Vendendo As caixas Ah Mano Pois é Né Mas Sabe Que eu acho Dá Pra você Fazer o Seguinte Dá Pra você Fabricar Em massa Lá E você Oferecer Pra ele Tá Você Demais Né Não Sei Se a gente Pode Entrar Aqui Mas Ele Tem Uma Sala Dele Que Agora Pode Entrar Já É Brother E aí Jair Minho E aí Jair Minho Outra hora Eu entrei Mas Eu tô mostrando A porrada Aqui Tá ligado Aí Ele tá Felizão A cara Dele Aí Aí Bicho Trabalha Demais Não Pensa Que De Conversa Pois É Diferenciar As Pessoas Que Dão Os Calotão De De qualquer Forma Aqui A caixa De correio Fica Aqui Agora Mas Agora Não Faz sentido Eu colocar Aqui Na caixa De correio Já que Você tá Do meu Lado Né Por quê Você tá Com item Já Pô Cara Olha o bichão Aqui Ô Raus Mas Tem uma treta Lá Na sua Lógica Fiquei Com dúvida Não tinha Escrito Preço E prazo De entrega Nem Nada Então Como Que É Tipo Eu fui Burro Eu esqueci Falei Como é que Eles Ah não Pânico Pânico Mas Quanto Que Ficou Quanto Que Ficou Cara Eu vou Cobrar Ó É É Um Efeito De Poção Infinito Cara Eu Acho Que vai ser Um item Um pouquinho Caro Porque Mano É Pressa 2 É Então Ele não É infinito Mas Preço Cara Eu tenho Que fazer A propaganda De vir A facada Né Velho Não Tô Ligado Tô Ligado Cinquentão Na minha Mão Cinquentão É pressa 2 Né Cara É um Bingo Portátil Eu achei Que ia ser Mais caro Eu vou Aceitar Tá Se fosse Pressa 1 Seria 30 Mas Ainda Que Aí Vai Ser Um Pou Mais Sargado Ah Tem Mais Forte Que é Pressa 3 No Caso Não E Além Disso Ele Fica Infinito Então Tem Pressa 3 Não Sei Se tem Pressa 3 Mas Uma pedra Normal Aqui Para Quebrar Aqui Não Vai Ter Uma Pedra Normal Não 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 Tem Nenhuma Caverna Por Aqui Não Mas Pera Eu Acho Que Para Quebrar Aqui É Só Tampar Depois Quebra Essas Pedras Quebra Calma Meu Deus Tá Potente Tá Potente Isso Minha Picareta Ainda Nem Tá No Nível Máximo Que Ela Consegue Mano Eu Acho Que Que Fazer Stint Lembrando Que Eu Vou Arrumar Deixar Um jeito Mais Forte Aí Você Vem Falar Comigo De Novo De Descontinho Para Você Não Pode Ficar Tranquilo Então Nós Conversa Melhor Sobre Depois Que Agora Vamos Usar A Nossa Bancada De Criar Carros Pra Você Que Não Tá Ligado Eu Sou A Pessoa Da Cidade Que Tem Esse Item Aqui Esse Bloco E Com Ele Eu Sou Capaz De Criar Carros Barcos Aviões E Tudo Que Quero Utilizar Ele Para Poder Resgatar Os Nossos Pinguins Na Real Não Resgatar Porque Eles Estão Num Local Legal Mas Quero Poder Usar Para Trazer Eles Pra Cá Eu Quero Fazer Uma Base Bem Legal E Para Quem Não Tá Ligado Eu Tenho Uma Picareta De Ferro Quando Eu Lico Direito Com Ela Eu Boto Uma Tocha No Chão E Custa Um De Durabilidade Mas Como Eu Nunca Vou Utilizar Uma Picareta De Ferro Só A Minha Diametista Eu Tenho Uma Folha Iluminação Infinita Engraçada Por Sinal Por Falar Nisso Depois Que Mineros Aqui Eu Não Entendo De Qualquer Forma Vamos Minerar O Restos Dos Ferros Aqui Para A Casa Tem Mais Ali Bom A Gente Minerou Até Chegar Numa Altura Bem Alta Do Minecraft Brincadeira Na Realidade Todos Os Ferros Que A Gente Minerou Já Estão Esquentando Automaticamente Nosso Fornalho Sendo Duplicados E Com Esse Tembolizador Que Já Transformar Em Barra Pegar Três Barra E Fazer Pepita Pronto Temos Bastante Painel A gente Vai Precisar Também De Vidraça Eu Não Sei Se Eu Tenho Isso Não Tenho Vidra Dá Para Fazer Vidraça Mas De 32 Usava Só 16 Tudo Bem Agora A gente Só Precisa Pegar Mais Ferro Né Bom Enquanto Isso Deixa Ver O que Mais Vai Faltar Eu Não Vou Fazer Nenhuma Cor Agora No Nosso Avião Porque Eu Quero Mudar Ele Depois E Eu Vou Fazer De Um Motor Grande Né Eu Acho Que Eu Vou Fazer Pela Primeira Vez Um Motor De Ferro Sempre Faço Motor De Pedra Para Economizar Combustível Também Porque É Agora Vamos Finalmente Fazer O Nosso Avião Eu Tô Animado Calma Deixa eu Colocar ele Aqui Mano Eu nunca Tive um Avião No Minecraft Como Será Que Vai Ser Ah Loco Deixa eu Pinar Ali Pra Cá Assim Pera Eu Tenho Gasolina Pô Loco Vai Passei De Gasolina Né Cabe Até 75 Mil De Gasolina Nele Meu Deus Peguei Um Pouco Mais De Gasolina Eu Estou Com medo De Estar Ruim Então Vou Colocar Bastante Gasolina Aqui Pra Garantir Tá Ligado Pronto Agora A gente Vai Testar O Nosso Avião E A Gente Vai Poder Finalmente Resgatar Os Nossos Pinguins Mano Agora Vamos Testar O Nosso Avião Tá Se eu Tirei Esse Capacete Aqui Vai Ficar Mais Bonito Tá Funcionando Meu Deus Tamo Voando Pela Cidade De Utopia Meu Deus Olha O Correio Ali O Que Que Ali Tá Tendo Uma Obra Na Cidade Depois Tem Que Ver Isso Mano Até Pousei Aqui Na Base Do Pedrux Né Deixa Eu Abrir O Mapa E O Meu Plano Era Achar O Povo No Mapa Mas Eu Não sei Onde Eles Estão Bom Mas